Olá, chicos! Hoje a gente vai fazer um vídeo super diferente aqui, um desafio que a minha equipe me propôs da gente fazer análise do espanhol dos jogadores mais importantes aí da Copa do Mundo. Sim, del Mundial de Fútbol. Sim, então aproveita aí pra você já aprender, já anota, porque em espanhol não decimos Copa, Copa del Mundo. Não, decimos Mundial, Mundial de Fútbol. E um detalhe, uma curiosidade pra você, Copa en espanhol significa taça, é taça de vinho, por exemplo. E para pensar que o troféu da Copa do Mundo é uma taça? Pois é, faz sentido, né? Pero em espanhol decimos Mundial. E a gente vai começar analisando dois vídeos aqui do Neymar, do nosso querido Neymar. Gente, já viu que eu sou muito ruim de futebol? Não manjo, a gente vai aprender juntos. E eu não vi esses vídeos ainda, tá? Primeira mão aqui, só peguei os links que a minha equipe me mandou e vamos fazer isso juntos, vamos aprender. Vamos ver se o Neymar tá mandando bem no espanhol ou não. Você já coloca aqui seu comentário, o que você achou, se ele tá indo bem, se ele pode melhorar. Enfim, vamos lá. Quem tem mais êxito com as chicas? Quilho. Quilho? Quem conta melhor? Eu sou cantante. Por assim. Vamos ganhar de 3-1 e marca 1 cada 1. Deixe-me ouvir outra vez. A ver, então ele diz, eu sou o cantante, né? É que tá falando um pouco assim adentro, né? Me parecia muito rápido. Deixe-me ouvir outra vez. Então, quem tem mais êxito com as chicas? Quilho. Quilho? Quem canta melhor? Eu sou cantante. Eu sou cantante. Está bem, é que ele falou muito assim adentro, né? Eu sou cantante, cantante. Muito rápido. Creio que sim, a ver. Vamos ganhar de 3-1 e marca... Vamos ganhar... Nossa, ele já nem pronuncia. Vamos ganhar. Vamos ganhar, não? Vamos ganhar. Vamos ganhar. E ele já tá falando tudo junto mesmo, bem nativo. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar de 3-1. Como é que a gente fala isso no português? De 3 a 1, né? 3 a 1. E a gente talvez ia traduzir assim. Vamos ganhar de 3 a 1. Não, pero ele já sabe. Vamos ganhar de 3-1. 3-1. Assim a gente falaria no espanhol pra falar do placar aí, tá? E se faz a diferença entre o oeste do Juliano e o oeste do Neymar. 3. 3. 3. Sim. Mais espanhol, né? Seguimos. Olá, Neymar. Olá. Eu vou fazer uma pergunta se você tem que responder a Messi, Mbappé ou Neymar, ok? Ok. Perfecto. Primeiro, quem é o mais impressionante no treinamento? Messi. Como que? Que se veem bonitas? Aqui está o subtítulo, a legenda, mas ele falou alguma coisa, ele falou diferente, né? Deixa eu ouvir de novo. É o mais impressionante no treinamento. Messi. Que se pongam bonitas? Creo que ele falou que se pongam bonitas, pero aí pusieron o subtítulo como que se veem bonitas. Sí, porque creo que se veem bonitas é mais natural. E aí já como que ele o corrigiu aí no subtítulo. Pero que se pongam bonitas é um verbo de cambio que utilizamos. Deixa eu falar português, para você entender tudo certinho. Poner-se bonito é um verbo que a gente utiliza, tá? E a gente usa muito para mudanças de clima, mudanças de cores, se usa. Mas aqui eu acho que nesse termo que eles estavam conversando, da ação do Messi, acho que o que você vê é mais bonitas é melhor mesmo, tá? Mas mostra que ele tem vocabulário. Ele sabe que se utiliza que se pongam, por exemplo, que é diferente, né? Fala. Quem nasce mais canhos? Eu. Eu e os demais. Estava seguro. Quem nasce mais canhos? Quem nasce mais canhos? Não conheço esse termo. Vamos procurar. Eu acho que é... Falta? Caneta. O que é caneta? Caneta, sainha... É esse passe aí que apareceu? Quem nasce mais canhos? Não, volvemos. Ah, não, aí... E quem nasce mais canhos? Eu. Eu e os demais. Estava seguro. Eu e os demais. Você viu a imagem lá? Pela imagem se interpreta que é sainha, canetinha... E o que é isso, gente? É aquele passe que ele fez, que não é que ele pegou a bola. Tipo, dribla a pessoa, assim? Você viu que ele pegou a bola e jogou por baixo das pernas da pessoa? Isso é canetinha? É, e em São Paulo ele tinha coisa de sainha. Não sei em São Paulo o que é. O que é isso? A ver, o que me disse? Aí, ó. É isso mesmo. Google. É a caneta. É. O canho é um regate técnico utilizado no futebol e outro deporte de pelota, no que o jogador faz passar o balão por entre as pernas. Então, é uma questão de que eu não manjo futebol mesmo. Então, canho, é isso, tá? Perfeito. E, obviamente, estar no mundo dele, ele já conhece, né? Ele é uma aula de vocabulário, já. Também. Pra mim, inclusive, né? Porque tem vários termos. É isso, viu, gente? Fluência não é você saber tudo. Eu tô completamente distante do mundo do futebol. Então, aqui a gente vai aprender juntos várias coisas, tá? Usem o Google, como eu fiz agora, pra procurar. Então, a ver, seguimos. É o mais divertido. Eu. Que se crê, né? Eu sou o imã. Se crê muito, né? Tudo é eu, eu, eu. Creer em espanhol é ele se acha, né? Ele se acha. É um imã, né? De jogar aí, de bromear tudo, mas os três são muito parecidos. Mas tu faz mais bromas. Eu, sim. Ok. Quem fala mais no campo? Para animar os companheiros, mas também para que faça com os arquitetos. O campo? Perdido. Todos eles jogam no mesmo time, é isso, né? Sim. É o PSG, certo? O PSG, é. Tá. Tem bater ou tem mais letra. Agora que eu entendi. Tá, entendi. Para você ver como a jogada não sabe. Eu tenho que preparar os vídeos para ela. Tô com a menor ideia. Tá, legal. Mas ele tá com uma pronúncia linda, né? E assim, percebe que ele fala muito naturalmente? Não fica parando para pensar o que que ele vai procurando as palavras. Não. Tá falando muito tranquilo. Tranquilo. Muito tranquilo, né? Muito bom. E agora tem parênteses. Provavelmente deve estar aprendendo francês agora, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. Ó, vamos ver. Não falamos muito, mas falamos, sabe? Quase a menos assim. E o verbo? Que fala mais no campo? Marquinhos. Marquinhos fala demasiado. Não? Demasiado. Ele tem o S certinho do espanhol, né? Muita gente vai falar demasiado. Você tá começando a aprender demasiado. Ele fala? Perfeito. Não é verdade? Não, é verdade. Eu só falo com os árbitros. Ok. Quem se viste o melhor? Isso é difícil. Isso é difícil. Veja que ele já tem um gingado, né? Isso é difícil. Isso é difícil. Alguém que saiu no começo e ia falar Isso é difícil. Isso é difícil. Isso é difícil. E ele já corta o S em alguns momentos porque sai mais fácil mesmo. Às vezes quando a gente corta e faz parte do sotaque da fala. A gente corta o S. Ao invés de falar Essa é difícil. Às vezes a gente corta Esse é difícil. E ele já tem isso muito bem. O que ajuda muito, né? Os três estão aqui. Eu um pouquinho mais. E vai dizer que ele se viste o peor. Peor? Kylian. Kylian. Por que ele tá falando Kylian? Kylian é o primeiro nome dele? Não faço ideia também, gente. Porque eu não sou especialista em futebol. Mas deve ser. Deve ser, né? Kylian, deve ser. Kylian Mbappé, né? Tá. Ou o primeiro ou o segundo nome. Mas deve ser o primeiro, né? Porque Mbappé tem uma cara de um primeiro nome, né? É. Deve ser. Ok. Peor, dois, três. Ok. Te voy a enseñar una foto. Me vas a decir... Deixa eu comentar isso aqui, ó. Muita gente não conhece. Ele fala Te voy a enseñar... Ok. Te voy a enseñar... Te voy a enseñar una foto. Então, muita gente não sabe que o verbo enseñar, além de significar ensinar, eu te enseño espanhol, ele também significa mostrar. Te voy a enseñar una foto. É lo mismo que decir Te voy a mostrar una foto. Ok? Então, isso também se usa mucho. Se usa mucho en España. E é lo que están utilizando aí. Apesar de que esse moço aí, eu acho que ele não é espanhol nativo, não. Não parece? Ele tá com um sotaquezinho diferente. Mas eu não sei. Não vou procurar também agora, não. Vamos focar no Neymar. Te voy a enseñar una foto. Me vas a decir ¿Quién se arrepiente lo más de su corte de cabello, crees? Kilian. Também. ¿Quién se arrepiente? Ok. Entre tu e Messi, ¿Quién habla mejor francés? Ah, mira. Yo llevo más tiempo. Pues... Yo llevo. Ah, olha aí. Viu que ele falou Llevo? Discussão eterna, né? Da pronúncia do doble L. Vamos ver como é que ele falou. ¿Quién habla mejor francés? Yo... Yo llevo más tiempo. Llevo. Llevo. Aí ele deu uma comidinha de bola na pronúncia do doble L. Mas que dá pra entender, né? Quase saiu um levo. Yo llevo más tiempo. Yo llevo más tiempo. Yo llevo más tiempo. E isso quer dizer eu estou há mais tempo. Faz mais tempo que eu faço isso, né? E aí o Lle tinha falado, ele fala francés também. Não vou poder analisar o francés dele porque, né? Não tenho conhecimentos para isso. Mas... Llevo más tiempo. Ele conhece o termo, né? Apesar de ter comido bola um pouquinho só na pronúncia do doble L. Mas é bem pouquinho e não compromete o entendimento, né? ¿Puedes provarlo e decir una palabra? ¿Qué quiere decir? Una frase en francés. ¿Una frase en francés? Yo soy Neymar. ¿Qué quiere decir? Yo soy Neymar. Perfeito. ¿Quién contó mejor? Ah, de certeza que esse moço aí ele é da França, né? Ele fala francés. Ele fala ¿Quién contó? ¿Quién contó? Eu acho. Mas ele entrevistando o Neymar em espanhol? Não entendi também por quê. Mas não parece que ele é nativo do espanhol. Ele tem um sotaque diferente. É, ele está jogando no PSG. Ele não iria para a Espanha fazer uma entrevista, né? É. Tem F também. Não sabemos o motivo, mas enfim, vamos lá. ¿Quién canta mejor? Yo soy cantante. Ah, o doido. O vestuário, todo aí. Eu sempre canto. Eu canto melhor. Ah, sim? No vestuário, viu? Em português, vestiário, né? E aí ele falou vestuário. Perceberam? Ok. Quem é o melhor para tirar os penaltis? Ah, tirar os penaltis. Os penaltis. O que é tirar, profe? Pode ser jogar, pode ser lançar. Então, essa é a ideia do tirar. Não é de sacar. Não pode ser chutar. Chutar também, nesse caso. Sim. Tirar. Tirar os penaltis. É penal. O penal é difícil. A mim me encanta que Messi patea alguém. É muito ruim, porque os penaltis são loucos. Patear um penal. Porque, ó, tem o penal. Ele falou penaltis, né? Vamos ver. Não, ele falou penal. Ele falou penal? Eu que estou falando? O penal é o melhor para tirar os penaltis. Ah, não, mas é porque aqui ele falou penaltis. Não, na escrita. Está escrito penaltis. Mas a palavra ideal é penal mesmo. E aí eles estão continuando, né? Os penaltis. E aí patea um penal. Os penaltis são difíceis. A mim me encanta que Messi... Patea alguém. Eres muito ruim, porque você tirou os penaltis. É muito louco. Sim. Tu pateas um penal é como louco. Como seria a tradução exata desse patear? Vamos procurar aqui. Manejar? Eu acho que é no sentido de fazer o penalti mesmo, né? De manejo e tudo mais. Patear. Dar golpes a alguém ou algo com os pés ou com as patas. É, porque pata é uma palavra que se usa muito em espanhol para falar de os pés. As patas, como de um animal. Então, patear. Dar golpes. Então, antes ele falou tirar e aí também patear. Então, as duas palavras aí se pode utilizar. Os dois verbos. Patear um penal ou tirar um penal. Isso. Dar o chute mesmo, né? Faz o penalti. Tranquilitas. Para falar de ti e de outra pessoa, como o fez aqui. Kylian e eu. Leandro e eu. E não eu e Leandro. É o mais... O mais correto. Sim? Ok. Quem tem mais êxito com as chicas? Kylian. Kylian? Kylian. Outra vez? Kylian é... É guapo. Sempre com chicas. É o mais sensível. O mais sensível? E ele usa o jo. Ele pode usar o jo, jo, xô. Ele usa o jo. E para acabar, quem vai marcar na próxima final dos Champions? Os três. Vamos ganhar de 3 a 1 e marca um cada um. Ah, então é isso. Era a introdução. Vamos ganhar de 3 a 1 e cada um vai marcar um gol. Não sei contra quem queira. Chegando a Paris contra quem seja. Contra quem seja. Com quem for. Olha aí. Então a gente não falaria no espanhol com quem for, que é o mais comum do português. Em espanhol com quem seja ou contra quem seja. Aí é o uso do subjuntivo para a gente falar aí desse futuro mais que perfeito. Tá bom? Em espanhol é diferente. Olá, amigos de Oh My God. Neymar, lo amei. Muito bem. Foi muito bom. Não, tem uma pronunciação muito bonita. Sabe bem. Lo maneja super bem no espanhol. E aí? Me conta aqui o que você achou dessa análise do espanhol do Neymar. Você achou que está legal? Você acha que pode melhorar? O que você espera aí do Neymar neste Mundial? Se tu eres um aficionado do futebol. Sim? Compartilha com mais pessoas aí que gostam de espanhol e de futebol. Quem sabe? Ou para a gente simplesmente aprender mais vocabulário. Tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos que vai ter mais. Certo, produção? Teremos mais. Teremos mais. Teremos mais. Fiquem ligados. Um beijão. Tchau. E até mais. E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto